Brasil Brasil Eu to maluco Assim ta bom Assim ta bom Vai Assim ta bom Mauro Catellini Thiago da Silva André Cruz let's go Assim ta bom Bom, 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 bom Bom, 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 assim tá bom Vai, 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 vai Assim tá bom, 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 bom Eu tô maluco Eu tô maluco Assim tá bom Assim tá bom Em cima, em cima Embaixo, embaixo Em cima, embaixo Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 vai Rá, eu tô maluco Rá, eu tô maluco Brasil Rá, eu tô maluco Rá, eu tô maluco Assim tá bom Assim tá bom Vai, 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 vai Assim tá bom Rá, eu tô maluco Rá, eu tô maluco Rá, eu tô maluco